O número de vítimas do terremoto na Turquia e na Síria já passa de 4 mil. A gente fala agora com o Marcelo Casagrande sobre esse assunto. Boa noite, Marcelo. Boa noite pra você, Fernando, pros amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham a gente aqui no nosso SBT News. O que dá pra afirmar é o seguinte, viu? Esse número tem crescido hora após hora. A gente vem atualizando esses dados aqui pra quem está nos acompanhando. Infelizmente, esses tremores acabaram causando muitas mortes. Só pra gente ter ideia, na manhã desta segunda-feira, comecinho da manhã desta segunda-feira, eram cerca de 600 pessoas mortas. Já a menos de 24 horas depois, esse número passa de 4.300. Os governos locais têm atualizado esses números. As agências internacionais também vão atualizando pra que nós possamos deixar o público que nos acompanha sempre com os números mais atuais. A gente pode dizer o seguinte, esse número deve crescer, segundo as autoridades, até porque existem muitos desaparecidos e milhares de pessoas estão feridas e estão aí em tratamento médico. Bom, foram mais de 5 mil prédios que chegaram a cair. A gente tá vendo algumas imagens de todo esse trabalho sendo realizado lá no local. E a tendência é que muitas pessoas que ficaram desabrigadas deixem as principais cidades. A busca por sobreviventes, Fernando, tá muito difícil e são vários os fatores. Um deles, questão da temperatura. O Hemisfério Norte enfrenta o inverno e nessas regiões a temperatura fica muito próxima do zero ou até mesmo abaixo disso. Outro ponto que acaba dificultando todo o trabalho. Outros edifícios podem cair. Ou seja, os escombros, conforme vão sendo revirados, podem ocasionar a queda de outros locais. A nossa editora de Internacional, Beatriz Poente, conversou ao longo de todo o dia com uma brasileira que mora em Adana. E ela descreveu o seguinte, situação de caos. Pessoas deixando as suas casas, postos de gasolina com filas quilométricas e medo. Muito medo do que pode acontecer ainda. A situação é tão crítica que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já apresentou ajuda para os países. Apesar da Ucrânia estar enfrentando uma guerra contra a Rússia, se disponibilizou a ceder militares para poder fazer buscas em toda a região. Esse terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter foi o mais forte desde 1939 na região. O tremor teria durado em mais de um minuto e meio e dezenas de réplicas na sequência. Fernando, vamos combinar o seguinte, vou acompanhando durante toda a edição do SBT News de hoje as questões envolvendo esses dois países. Eu vou atualizando o nosso público aqui no SBT News, combinado? Perfeito, Marcelo, muito obrigado. Aliás, deixa eu só falar aqui duas coisinhas em relação a esse terremoto. Você falou do número de vítimas. Ontem a gente acompanhou quase que em tempo real os primeiros resgates de vítimas, os números crescendo minuto a minuto. A gente começou o programa de ontem com 300 mortos, agora já são 4.300, né? E esses números vão crescendo cada vez mais porque, como você disse, tem edifícios que ainda correm risco de cair e tem muitos terremotos subsequentes, né? Hoje eu estava vendo um vídeo de um repórter que estava fazendo uma gravação ao vivo lá na Turquia e sentiu um terremoto, acabou filmando, registrando ao vivo um outro terremoto. E, além disso, ainda há muitos desaparecidos, né? A Beatriz me trouxe a informação também que são mais de 10 mil desaparecidos. Ou seja, esses números podem crescer bastante e a gente aguarda suas informações aí para atualizar esse caso. Obrigado, Marcelo.